Vai ser melhor a gente dar esse tempo, até decidir o que vai fazer. Não dá pra ficar brigando toda hora por qualquer coisa, igual tá acontecendo, Marina. Não vale a pena continuar assim. Eu não tô feliz, olha pra você. Você também não tá feliz. O que adianta levar essa relação desse jeito? Pô, eu não quero que a nossa história se transforme em raiva, em, sabe, em mágoa. Quero que a gente se lembre, se for o caso, com saudade de tudo de bom que a gente viveu junto. Se a gente não conseguir salvar o nosso casamento, pelo menos a gente se salve. Eu e você. Tá. Tá. Tudo certo. Você vai fazer o quê? Vou pegar umas coisas e vou pra casa da minha mãe. Eu não desfiz a sua mala de Petrópolis, ela tá... Ela tá lá no quarto, é só pegar. Tá bom. Eu não desfiz a sua mãe. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Diz que não, não é? Você sabe que sim. Não fica com raiva de mim, não, tá? Não tô com raiva, não. Eu vou ficar na casa da minha mãe, mas não vamos pensar que é uma separação definitiva. Vamos pensar que é uma tentativa de salvar a nossa relação. Tá bem? Fica muito tempo sem me ligar, não. Deixar essa notícia de você. Vai, Di. Vai, 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 vai de uma vez, porque eu dei despedida. Di. Eu amo você. Desse jeito torto. Meio maluco, mas... É amor. Eu amo você também. Desse meu jeito, Mariana. Mas também é amor. Não. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.